A empresa responsável pela organização dos shows nacionais que vão acontecer na feira da EFAP em Chapecó anunciou que crianças menores de 12 anos vão poder participar dos eventos musicais. Geovã Petri traz as informações. Oi, Geovã. Pois é, Lucas, essa autorização foi recebida por esta empresa responsável na tarde de ontem. Essa autorização veio da Vara da Infância e da Juventude aqui da comarca de Chapecó. E como vai funcionar a partir de então? Com algumas, claro, orientações. São elas jovens de 16, 17, 18 anos ou mais, entrada de permanência permitida, sem necessidade de autorização ou acompanhamento de responsável. 13, 14, 15 anos, entrada e permanência também permitida mediante acompanhamento ou autorização de pais ou responsáveis legais. Menores de 12 anos, a entrada e permanência também será permitida, desde que acompanhadas por pais, tutores, parentes, até de segundo grau ou responsáveis legais mediante apresentação de documentação comprobatória dessa situação. Os ingressos para essas crianças menores de 8 anos de idade é gratuita. Maiores que 8 anos aí é o pagamento de meia entrada. Então havia muitas dúvidas, principalmente dos pais, quanto à entrada ou não de menores de 12 anos durante os shows da feira que ocorrem no próximo mês aqui em Chapecó. Então essa informação chegou e já há essa autorização. Então os pais já podem levar os seus filhos menores de 12 anos até os shows da EFAP no mês de outubro. Volto com vocês no estúdio. Pois é, Jeová, com essa novidade, sem dúvidas, a gente vai ter mais famílias, porque isso acaba estimulando também a presença em um público maior. Obrigado pelas atualizações, Jeová. Eu não entendi aavan. Eu não entendi a janela. Obrigado.